Mãe, o marido e a filha que conheciam, acho que moraram aqui. Aqui é o meu nome, a filha é a filha, os caras eram no lado de casa, porque é irmão mais novo, tem 18 anos. É, pode pagar cedo. Caso na igreja também? Aqui é o Rio de Janeiro, acompanha investimentos em outros bancos. É uma daquela igreja da Arruanha, a Batista? Essa aqui de madeira, de Armândia, ela ia para ali. Aqui é a irmã, aqui é a mãe, e aqui é a mulher do Detran, a mãe. Só aposentou. Acho que não, sempre fica mais... Como é que ele fala? Mais gordo. Pela licença. É, então pela licença.